Sempre novo a um, sempre seu. Continuamos nesta agrival e agora já estamos a preparar a próxima estação. Vim parar aqui à Lareira com José Pedro, não é? José Pedro, boa tarde, antes de mais. Lareira, esta aqui é uma empresa familiar, não é assim? Que já tem mais de quatro décadas. Mais de quatro décadas. Já vamos na 39ª edição, porque houve duas que não podiam ser. Não podia ser, exatamente, não podia ser, senão íamos para o total, como todos. A agrival é importante para a minha empresa, para a Lareira, devido a que esta parte de Valde Sousa são consumidores de bons gostos e de comer bem. Portanto, o Fuguesa Lenha tem esta particularidade de dar bom alento às comidas, portanto, e então eu tenho sido o motor da moda neste artigo, é uma coisa esquisita de se dizer, mas é uma realidade. Eu faço as inovações, é um produto que parece não ter nada a ver com nada, mas as pessoas gostam de ter as cozinhas bonitas. Então, eu tenho vindo a ajustar a estética ao contemporâneo, para que as coisas fiquem lé concré, como se estima a dizer. E, portanto, lanço as novidades, normalmente aqui na Agrival, que, pronto, são peças que marcam a diferença, e daí que faz com que eu tenha bons resultados, normalmente, nesta férias. E depois, as pessoas têm o gosto de nos visitar na nossa sede, que é em Trofa, em Muro Trofa. Também dão a espreita dela no nosso site, lareira.pt, onde já têm lá o enquadramento, quase todo, até com preços, para fazerem o primeiro abordamento. E depois, sim, vão lá e têm o limar de pormenor, que tem todo o gosto de os ajudar. E assim fazemos, pronto, mais umas famílias felizes. O fogão a lenha, que antigamente era muito utilizado, não é? Mas hoje em dia, e toda a gente nota isso, que a comidinha no fogão a lenha tem um sabor especial. Sente que as pessoas hoje em dia também dão mais valor a este tipo de produtivo? Dão. Sempre deram. É um negócio que as pessoas pensam que eu em desuso. Mas não. Não. Tem o seu cliente específico. Agora, em termos de fator económico, vistos, combustíveis, mais por aqui, mais por acolá, lenhinha é lenhinha. E está naquele patamar de valor que tem sempre jeito. Aparece mesmo nas salamandras, pellets, pronto, já estão a dobrar o preço. Portanto, lenha é lenha. E no caso do fogão de lenha, é o cozinhar que dá aquele alento que as pessoas gostam. Portanto, as pessoas estão todas convidadas a irem até à trofa para visitarem e para visitarem de alguma forma a sua loja, que deve ter muito mais exposição do que a que tem aqui. Sim, sim, temos mais. Temos mais variedade. Embora está aqui, na parte do fogão de lenha, está aqui quase todas as variantes que temos. Mas a lareira só vende fogões de lenha? Não. Então, que produtos mais é a que oferece? Temos os recuperadores para fazer lareiras, temos as salamandras. Hoje em dia, as salamandras imponentes são as salamandras de impacto. São grandes, são do metro, têm um impacto visual engraçado, os arquitetos, têm design, pronto. E é uma área que eu tenho vindo a explorar, fazendo também desenhos bonitos. E têm saído também muito bem. Muito bem. Portanto, já falamos do site, redes sociais, para também darem assim a espreita dela, antes de virem aqui à Agrival? Não. Acima de tudo, o mais importante é o site. Redes sociais nesta praia, ok, por vezes publica-se e tal, mas não é o melhor sítio para... O site é o melhor? O site e, pessoalmente, sem dúvida. É um artigo que tem que ter explicação, tem que se ver o interior das peças, porque no interior é que está a qualidade. A parte estética, ok, é importante, sim senhora, tudo muito bem. Há pessoas que só estão a dar... só dão valor, primeiramente, à estética, mas isto é como nas pessoas, o interior... O interesse é o interior. O interior acaba, no fundo, por ser o mais importante. Então resta-nos deixar um convite para que visitem aqui a Agrival e quem não conseguir visitar a Agrival até o próximo dia 28, que vá até à troca. A Agrival tem sempre aqui a Venece de desconto, fazemos sempre aqui promoção, e então há que aproveitar a Agrival a oportunidade. E eu, eu estar aqui e eu dar as explicações aqui, que é sempre mais fácil, se estará mais próximo a eles, portanto, é sempre pertinente a visita ao nosso stand e, se possível, aproveitar. Cá estar, estamos aqui para os ajudar. Portanto, aqui fica a sugestão, lareira em lareira.pt também, não é? Para visitarem o site. José Pedro, muito obrigada, que corra muito bem e que venha mais vezes à Agrival, não é? Que é bom sinal. Obrigadíssima. Muito obrigado. Aqui fica, lareira, para visitar na Agrival até o próximo dia 28 de Agosto. Novo canal, sempre novo, sempre seu.